The Last of Us Part 2 É amplamente reconhecido como um dos melhores jogos de todos os tempos, tendo conquistado vários prémios a quando do seu lançamento. Representa a continuação da jornada de Joel e Ellie, que, após ter percorrido o continente americano em busca dos Fireflies, encontrou uma vida pacífica em Jackson, numa comunidade liderada pelo irmão do Joel, Tommy, e a sua mulher, Maria. No entanto, quando tudo parecia correr bem, a tragédia irrompe na vida das personagens, levando-os à cidade de Seattle em busca de vingança. A qualidade gráfica do jogo original já puxava pelos limites do hardware da PS4, criando quase a impressão de ser um título de próxima geração. No entanto, este remaster consegue aprimorar em todos os aspectos. Tanto as personagens como a cidade de Seattle parecem ganhar nova vida, e o realismo não se limita apenas às catecinos. De forma a complementar a jogabilidade do jogo original, no final, esta versão implementa uma mecânica que se encontrava ausente, a opção de escolha entre o modo Fidelidade e o modo Performance. E como bónus, foi ainda incluída a opção de jogar com os comentários do Neil Druckmann, proporcionando aos jogadores uma visão mais aprofundada sobre o processo de criação do jogo. O remaster apresenta ainda três novas edições, o modo No Return, a capacidade de trocar a guitarra de forma livre, e a inclusão de três novos níveis. O modo No Return é uma experiência roguelike, onde, em cada run, os caminhos até ao confronto final e os adversários são gerados de forma aleatória. Em cada run, os jogadores podem deparar-se com dois tipos de encontros. O Assault, onde enfrentam um número definido de inimigos, e o Hunted, onde se tem de sobreviver durante um período de tempo determinado. Ao superar cada encontro, os jogadores recebem recompensas para melhorar a personagem, quer seja com novas habilidades, quer com novas armas. Levando em consideração a recepção positiva da possibilidade de se poder trocar a guitarra, a Naughty Dog adicionou um modo livre onde podemos escolher várias personagens e instrumentos. Como bônus, foram introduzidos três novos níveis que tinham sido cortados, níveis estes que, apesar de não se estarem finalizados, proporcionam uma visão valiosa dos vestidores da criação do jogo. Durante a realização da análise, foram jogadas mais de 20 horas, durante as quais foram identificados três glitches, nenhum deles com grande impacto de forma a estragar a experiência. Todos os glitches foram avistados antes do update final, não havendo garantia que existam mais, é possível que estes tenham sido corrigidos. Em conclusão, as melhorias realizadas nesta versão, tanto em termos gráficos como de jogabilidade, juntamente com a adição de novos modos, fazem deste remaster a forma ideal de experienciar esta história, tanto para os jogadores que possuem a versão original e optam por adquiri-la por um acréscimo de 10 euros, como para os novos jogadores que o irem experienciar pela primeira vez. Transcrição e Legendas por Query